Eu sou fera ferida botando o terror na cidade Sou mamãe e você já ouviu falar de mim Peço respeito, amor e paz Alô, João Nunes Alô, Josito Oh, quem sou eu, quem sou Quem sou eu, quem sou Oh, fera ferida, fogo na batida eu sou Oh, fera ferida, fogo na batida eu sou Swing, swing Oh, bicho do mato, chamando o recado Dá pra nascer sujeito que gole do meu lado Oh, bicho do mato, chamando o recado Dá pra alô, trem, pimenta Sai do chão Quem sou eu, quem sou Oh, bicho do mato, chamando o recado Dá pra nascer sujeito que gole do meu lado Bicho do mato, chamando o recado Dá pra nascer sujeito O meu canto é forte, impõe respeito Quebra as barreiras do preconceito Faço de tudo que tenho direito Olha quem vem lá O meu canto é forte, impõe respeito Quebra as barreiras do preconceito Faço de tudo que tenho É carnaval, cigarela do janejão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sou eu Sou o papá que vem agachando a massa Jogar pra cima Eu sou o gato que vem balançando, bimba na cabeça Eu sou o gato que vem balançando, bimba na cabeça Vira o swing Eu trago a mensagem de um povo guerreiro Eu sou o envolvente, é cor no ar Você sabe que eu sou parede-orneiro Então venha comigo que você vai Quem tá em casa, joga pra cima aí O que é guerreiro? O que é guerreiro? O que é guerreiro? O que é guerreiro? O que é no pé do chão, galera? Eu sou o gato que vem balançando, bimba na cabeça Eu sou o gato que vem balançando, bimba na cabeça Do chão, bebe na cabeça Ô, na cabeça Eu sou o gato que vem balançando Não tem jeito, vai ficando bom Legenda por Sônia Ruberti